Este pagode é em homenagem a todos os poetas e compositores É sempre estar em contato com o povo, assentar uma mesa sem ser bacharel Ser poeta é cortar carambola em forma de estrela Quem dificilmente consegue obtê-la, faz o coração em forma de maçã Ser poeta é pegar na brocha de um só salavango Pintar esta vida que é negra de branco e usar um sorriso como talismã Talismã Ser poeta é pegar na brocha de um só salavango Pintar esta vida que é negra de branco e usar um sorriso como talismã Ser poeta é aceitar as críticas sem reclamar E ter a alegria de poder criar poesias feitas pelas nossas mãos Ser poeta é brigar alguém quando no desabrigo Fazer dois amigos, muito mais amigos Tratar o inimigo como nosso irmão, nosso irmão Ser poeta é brigar alguém quando no desabrigo Fazer dois amigos, muito mais amigos Tratar o inimigo como nosso irmão Lá, 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 Colher a semente do peito e da alma Depois semear em colher de papel, de papel Ser poeta é fazer a tristeza alegre de novo É sempre estar em contato com o povo Assentar uma mesa sem ser bacharel Ser poeta é cortar carambola em forma de estrela Quem dificilmente consegue obtê-la Faz o coração em forma de maçã Ser poeta é pegar na bróxia de um só salavanco Pintar esta vida que é negra de branco E usar um sorriso como um talismã Ser poeta é pegar na bróxia de um só salavanco Pintar esta vida que é negra de branco E usar um sorriso como um talismã Lalaia Que beleza! Lalaia 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 Lalaia